Espera aí, só no instante. Pronto, a partir de agora, essa aula de história do oitavo ano está sendo gravada. Essa aula é dia 19 do 3. Eu vou fazer aqui uma correção do assunto Revolução Francesa. Esse assunto já foi iniciado quarta-feira. Para quem estava na sala, eu já expliquei. Eu coloquei aqui um gráfico. Eu posso trazer depois esse gráfico para facilitar o estudo de vocês, onde vocês vão colocar os principais pontos da Revolução Francesa. Lembrando que a Revolução Francesa, para facilitar o estudo dela, ela foi dividida em quatro partes. Certo? Quatro partes. Quem pode me dizer, quem estava aqui presente na aula, qual a primeira fase da Revolução Francesa? A Assembleia dos Estados Gerais. Perfeito, Edigar. Foi, Edigar, não foi isso? Sim. Pronto, Assembleia dos Estados Gerais, está certo? Só uma revisão, Edigar. Os Estados Gerais. A sociedade francesa, ela é conhecida, ela é tida como uma sociedade estamental. O que é isso? É uma sociedade dividida em estados ou ordens, onde não há uma mobilidade social. Quais eram as três divisões da sociedade francesa? Cléron, nobreza e burguesia. Oi? Cléron, nobreza e burguesia. Aí você tem que prestar atenção. Primeiro é Estado, ordem do clero. Tem que ser dessa forma. Certo? Certo? Primeiro é Estado, ordem do clero. Segundo é Estado, ordem da nobreza. Terceiro é a maior parte da população. Naquela época, a população francesa tinha em torno de 25 milhões de pessoas. Naquela época. Tinha 25 milhões de pessoas. E 97% pertenciam à burguesia, que eram os únicos a trabalharem e pagarem impostos. Ok? Certo? Ok. Certo. Pronto? Vocês estão vendo aí a tela do meu computador? Sim. Sim. Pronto. Peraí. Eu vou aqui agora... Apresentar, compartilhar a tela do meu computador. A terceira questão, página 33. Aí tem lá. Observe a pirâmide social da França no período anterior à Revolução Francesa. Em qual grupo estavam as pessoas que usufruíam de privilégios? É fácil. Aí você vai colocar. Primeiro e segundo Estados. Essa questão é fácil. O primeiro e o segundo Estado gozavam de privilégios. não atrapalhavam e eram sustentados pelo terceiro Estado. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não. Dá para ver aí a resposta? Sim. Dá para ver essa? Pronto. Qualquer dúvida, fala. Está certo? Não digita. Não digita. Fala comigo. Eu não estou conseguindo ver vocês, não. A quarta questão. Quais eram os privilégios desses grupos? Aí tem lá. O principal privilégio do primeiro e segundo Estado era isenção fiscal. O que é isenção fiscal? Não pagar impostos. Aí você diz assim, de hoje eu preciso colocar o privilégio de repetir isso aqui? Não. Você pode já diretamente na resposta. Isenção fiscal. Isso significa que eles não pagavam impostos. Só isso. Entenderam? Você coloca isenção fiscal. Ou não pagavam impostos. Só isso. Não pagavam impostos. Que esse foi o motivo para a Assembleia dos Estados-Gerais. Que alguns conselheiros de Duís 16, vamos dizer assim, colocaram em pauta a questão do primeiro e segundo Estado pagar impostos. Isso foi negado porque eram dois votos contra um. Mesmo a burguesia, sendo a maior parcela da população, só tinha direito a um voto. Não foi isso que nós debatemos? Em sala de aula? Foi. Pronto. Já fizeram? Pode passar? Pode. Trinta e quatro. Deixa eu puxar mais pra cá um pouco. Tem lá. Dois grupos sociais da sociedade francesa pré-revolucionária, quer dizer, antes da Revolução. Tá certo? Qual era o mais heterogêneo? O que é heterogêneo? Era, vamos dizer assim, diferente. Tá certo? Diferente. Tudo que é homogêneo é parecido, é semelhante, ele se mistura. O homogêneo tem a mistura. Uma mistura, vocês, não sei se vocês já viram isso em química, uma mistura heterogênea é água e óleo, né? Você consegue distinguir, ver a água separada do óleo. Então, essa pergunta é mais ou menos o seguinte. Dois grupos sociais da sociedade francesa pré-revolucionária, qual era o mais heterogêneo? Aí a resposta, o terceiro estado. Aí, você coloca, terceiro estado, vírgula. Posso? Pode. Vamos lá. Terceiro estado, vírgula. Pois nele estavam tantas pessoas muito pobres quanto a burguesia, que, apesar de ter bastante dinheiro, não possuía direitos. Era o terceiro estado. Pois nele. É assim, porque o terceiro estado, ele é composto de ricos comerciantes. O terceiro estado, ele é composto por ricos comerciantes e, ao mesmo tempo, tinha nele camponeses, pessoas muito simples. Então, ele era muito diferente do terceiro estado. Já a nobreza, não. Eram todos nobres. Já o clero, não. Todos pertenciam à igreja. Já o terceiro estado é completamente diferente do primeiro e o segundo. Pois, nesse terceiro estado, tinham pessoas muito ricas. Ricas não quer dizer ter direitos, não possuem direitos. Mesmo sendo muito ricas, tendo bastante dinheiro, elas, o terceiro estado, essa burguesia, a alta burguesia, não tinha direitos. E também, fazia parte do terceiro estado, camponeses, pessoas bastante simples. Trabalhações, a gente usou até um, foi até dito na aula, presencial ainda, tinham trabalhadores braçais. Oi, senhor. Oi. Tem como o senhor repetir? Pois, nele, estavam muitas, muitas pessoas, o quê? Tá aqui, ó. Eu vou marcar aqui. Não sei se você vai conseguir vir. Eu vou marcar. Tá vendo a marcação? Aham. Pronto. É você colocar até aqui. Beleza? Tá bom. Você começa aí. Aí você coloca, terceiro estado, vírgula, estavam tantas pessoas muito pobres, quanto a burguesia, que apesar de ter bastante dinheiro, ela não possuía direitos. E aí, posso? Pode. É, eu esqueci de falar naquela aula, sobre um grupo dentro do, da Revolução Francesa, dentro do terceiro estado, conhecido como Sants-Culotes. Vocês estão vendo aí esse termo Sants-Culotes? Vocês estão vendo aí na tela? Ou no livro de vocês, nessa página? Sants-Culotes? Vocês estão vendo? Sim, não saiba mais. Pronto, não saiba mais. Esse é Sants-Culotes. Vem o áudio aí, eu estou vendo alguém, eu tenho aula também. Oi? Vem o áudio aí, alguém? Oi? Quem é? Hoje está tudo preto. É, eu estou assim, eu não estou conseguindo ver a tela, por isso que eu falei, eu não estou conseguindo ver vocês. Está tudo preto a minha tela, está assim. Está assim. Vamos para o livro. Ó, Sants-Culotes, ó, Culote é um tipo de calça, Culote é um tipo de calça, que só os ricos usavam. Era uma calça bastante justa, bastante apertada, que ela vinha até o joelho, um pouco abaixo do joelho, e era presa, e essa calça é utilizada com bota, para andar a cavalo. Entenderam? Culote é um tipo de calça, muito apertada, e ela vinha até o joelho, um pouco abaixo do joelho, e era presa, e era usada com bota. Aí você diz, Jorge, que tipo de roupa é essa? Era a roupa de quem tinha cavalo, na época. E ter cavalo na época, só era coisa para uma pessoa muito rica. Ter cavalo nesse período, só para pessoas, andar de cavalo nesse período. Tipo ter um raco, era tipo ter um carro. Era tipo ter um carro. É como se fosse um carro de luxo. Não era como se fosse um carro, não. Não é como se fosse um celta preto, não, de um professor, não. Mas é como se fosse um carro, tipo uma, sei lá, diz aí, uma Ferrari. Uma BMW. Oi? Uma BMW. Uma BMW, um Porsche. Está entendendo? Então, para andar de cavalo, você colocava essa calça, que ela era amarrada. Vocês já viram um hipismo? Vocês já viram uma competição de hipismo? Alguém montando uma competição de hipismo? Alguém montando a cavalo? Aham. Não. Vocês já viram o tipo de calça? Ah, já vi, já vi, já. Já viram o tipo de calça? Você já viram que eles usam uma bota, essa bota vem até a altura do joelho? Sim. Já, já. Eles seguram uma loja e ficam no cavalo, né? Isso. Então, culotes é um tipo de calça curta. Culotes é um tipo de calça curta. Aí, existia na França um grupo chamado sans culotes. Então, é como se fosse sem calças curtas. Eram pessoas que usam calças longas, calças folgadas. Se a pessoa usa uma calça longa, uma calça folgada, é porque essa pessoa era o quê? Pobre. Pobre. Não tinha cavalo, está pobre. Esse grupo era, vamos dizer assim, um grupo mais humilde dentro da França pré-revolucionária, que era composta por camponeses, por desempregados. Eram as pessoas que mais sofriam na França daquele período. Certo? Eu posso passar, Dua, a quinta questão? Pode. Pode. Aqui, a gente já falou sobre isso, né? Escolho da imagem. O velho, ele representa o terceiro estado, sustentando... O cléria nobreza. O cléria nobreza, muito bem. E, tio, essa imagem do lado é o quê? Essa imagem é o despertar do terceiro estado. Está certo? Não sei se você consegue perceber, o terceiro estado, ele está pegando em armas. Estás vendo? Tu consegue ver, do lado? Sim. Então, é como se o terceiro estado está começando a se levantar. Aí, ó. Ele está começando a se levantar com armas. Contra quem? O cléria e a nobreza. O cléria e a nobreza. Vocês podem ver que o cléria e a nobreza estão como se estivessem com medo. Você está vendo? Sim. O cléria e a nobreza estão como se estivessem com medo. É o despertar do terceiro estado. Isso é uma machagem. Vamos dizer assim, uma sátira. Ó. Primeira questão. Tem a ver com aquelas duas imagens. Observe as duas imagens na página 34. Indique a semelhança na forma de representação. Aí, você coloca aqui, ó. Em ambas. Até demais. Está certo? Essa é a sua imagensão. A gente tira a print e depois a gente copia. Está conseguindo ver, não? Estou. Mas, se ele quer deixar esperar, só a gente copia. Não, vai. Eu espero. Não tem problema, não. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para vocês. É porque o Roberto estava indo muito rápido. Foi. Eu estou no terapia. Ó. Agora tem que ser rápido. É fácil. Em ambas as imagens. Está certo? Nota-se um personagem. No caso, é o grupo social. Sofrendo humilhações. Mas, que grupo social que sofre humilhações? Qual é o grupo social na Lógica? Qual é o grupo social na França? O terceiro estado. O terceiro estado. O terceiro estado. E esse papacapim aí? Ai, cadeira muito baixa. E aí? Já? Eu. Pronto. Pronto? Calma. Vou passar. Ó. Essa segunda... A segunda e terceira questão, ela não precisa ser... Como se chama? Respondendo o livro, não. A gente deve ter em sala de aula, tá certo? Ó. A parte do que apresentamos sobre os estamentos, né? Os estados da França pré-revolucionária. Descreva como cada um deles está representado na imagem. Como é que está representado na imagem? A gente já falou sobre isso. O terceiro estado sofre humilhações. Então, ele carrega nas costas. Quando ele... Quando... Vamos pegar... Vamos fazer um... Uma... Uma alusão. De que forma... Tem que responder. De que forma o terceiro estado carrega o primeiro e o segundo? De que forma? Vai pagando impostos. Pagando impostos. Perfeito, gente. Perfeito. Perfeito. Vocês estão muito afiados. Vocês estão de parabéns. Pagando impostos. Perfeito. Vocês estão de parabéns. Aí, ó. Cronia, velho. O Izeia falou na mesma hora. Oi? Cronia, o Izeia falou na mesma hora. Foi. Ó. Falando sobre os estados gerais. Aí, tem essa pergunta. Não sei se vocês viram nessa página. Consulta a representação da Prêmio Social da página 33 e verifique qual dos três estados representava a maior parte da população. Aí você coloca o terceiro estado representava 97% da população. É fácil. Essa é fácil. Ok? Pode passar. É. Você coloca o terceiro estado representava 97% da população. Aí, ó. Falamos na noite do grande medo, quando populares invadiam palácios, cartórios, matando até membros da nobreza. Ficou conhecido como a noite do grande medo. Aí, chegamos também onde o marco inicial da Revolução Francesa. Foi quando o rei Luiz XVI não aceitou a ideia do primeiro e segundo estado pagar imposto. Não aceitou também diminuir os gastos com a coroa. E a população revoltada saiu às ruas e tomou a Bastilha. E o que era a Bastilha? Eu falei pra vocês. Uma prisão. Era uma prisão desativada que representava o poder da nobreza. O poder absoluto. Era uma prisão que prendiam políticos e ela foi desativada. Eles foram lá e tomaram como autoridade. É. Então, tá aqui, ó. Ela estava desativada. Coloca na cabeça. A Bastilha, ela estava desativada. Mas ela representava, ela era um símbolo do autoritarismo monárquico. Um símbolo do, vamos dizer assim, do absolutismo monárquico. Como eu acho que foi a Natalia que falou aqui muito bem, ela era uma prisão que recebia presos políticos. O que é um preso político? É um preso que discorda das atitudes, das ideias, da política do rei. Tá certo? Então, pode colocar dessa forma aqui, ó. Aí você coloca o seguinte, porque aí não foge um pouco do que a gente debateu. Coloca aí. O que significa a invasão da Bastilha tinha para o povo francês? Ela tinha um caráter simbólico. Uma jupe em uma prisão, a Bastilha despertava o temor da população. Até medo, beleza? Porque a pergunta que ela faz, ela diz assim, ela não pergunta o que é a Bastilha. Ela pergunta o que significado teve a invasão da Bastilha. Dá para entender a diferença? Se perguntasse o que é a Bastilha, é uma coisa. Mas o que significava para a população francesa a invasão da Bastilha? Ela foi demolida, não foi essa prisão? Oi? Essa prisão foi demolida, não foi? Sim. Como se chama? A tomada da Bastilha é o feriado nacional francês. O feriado nacional francês é a tomada da Bastilha. É 14 de julho de 1789. Deixa eu verificar aqui. É isso mesmo, 14 de julho de 1789. 14 de junho... É até medo... Oi? É até medo, né? 14 de junho de 1789. Liga. É o quê? Ah, não, deixa eu ver. Já fizeram? Calma. Calma. Deixa eu verificar a data. É 14 de julho, ó, mesmo. Julho, ó. Julho com L. 14 de setembro. Você anotou no caderno com a gente? Foi. Posso? Vai, passa. Fez não? Fez não? Tira a print e depois guarda, para fazer depois. É. Vai. Para não perder tempo. Então, assim, depois isso vai estar em vídeo, lembra? É só olhar no vídeo. É. É verdade. Certo? A porta está tirando pronto. Eu estou gravando essa aula, estou certo? Aí, ó. Isso é questão de prova. Falei para vocês um dia. Isso é questão de prova. Durante, aí, depois, depois da primeira fase que a Assembleia dos Estados Gerais, depois da tomada da Bastilha, começou a nova fase da Revolução Francesa, que ficou conhecida como Assembleia Nacional Constituinte, onde a burguesia, ela vai criar uma constituição, deixando bem claro que ela não ia aceitar mais, tá certo? Do autoritarismo, o absolutismo monárquico. Então, ela vai criar uma constituição. Esse período vai ficar conhecido como Assembleia Nacional Constituinte, que, vamos dizer assim, é a próxima fase da Revolução Francesa, 1789 e 1792. Algumas pessoas colocam três fases, tá certo? Retirando a Assembleia dos Estados Gerais. Aquela primeira fase que eu coloquei para vocês. Porque aquilo ali não era, aquilo ali não é propriamente a Revolução Francesa, ali é a França pré-Revolução. É a França pré-Revolução. Eu coloco porque tudo faz parte do contexto. Eu coloco porque tudo faz parte do contexto. Jorginho, na sala o seu mandante Gui faz isso aí, na sala a questão de prova. Pronto, aí temos aqui, nesse período, quando foi criada a Assembleia Nacional Constituinte, nós temos aqui a criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Alguém está perguntando alguma coisa? Eu não consigo ver nada. Só escutei um som. Não. Levantando a mão, ninguém está levantando a mão, não? Não. Pronto, olha. Temos aqui... Opa! Alguém levanta a mão? Fala, Isaías. Não, Jorginho, foi sem querer. Hum. É normalmente, isso é normal, gente. Isso aí a gente já foi sem querer. Só falta levantar a mão para dizer assim, posso ir no banheiro? Posso ir para casa? Oi? Posso ir para casa? Posso ir para casa? O cara está indo em casa, tá? Pô, Jorginho, eu esqueci meu livro em casa, né? Sim, sim. O caderno está em casa. Deixa eu ver que não vai dar para fazer. Né? Pô, se eu moro em um apartamento, eu tenho que fazer a terafa de casa. Quem é que está falando? O Vitor. Quem é que está falando? Seu vizinho. Vitor e Lucas. Vitor e Lucas, o quê? Vitor e Lucas, o nome dele. Vai, ó. Aqui ele tem algumas perguntas. Eu gostaria que vocês respondessem o segundo, tá certo? Responda o segundo. Tem aqui o seguinte, ó. Apesar de estabelecer direitos individuais, o documento estabelece limites à liberdade. Eu falei isso para vocês. Eu falei isso para vocês. Limites à liberdade. Identifique quais são esses limites e escreva no seu caderno. Você não vai escrever no caderno. Eu quero saber. Você só vai identificar, tá certo? Tá certo? Qual é esse limite? Eu falei para vocês. Lembra que eu falei para vocês um dito popular? O meu direito começa quando o outro termina. Eu não falei isso para vocês. Falou quarta-feira. O limite é esse. A gente usou até um exemplo do... de um som alto, de um vizinho utilizando som alto. A gente não falou sobre isso, não foi? Não é, Marcos? Foi. Pronto. Então, temos aqui, ó. Aí você coloca esse segundo, ó. De acordo com o documento. Esse segundo aqui, ó. De acordo com o documento. Até próximo, tá certo? Ó, de acordo com o documento, a liberdade consiste em fazer tudo. Você pode fazer tudo. Tudo. Desde que não haja prejuízo ao próximo. Você pode fazer tudo. Menos. Prejudicar o seu próximo. Olha, Marcos. Exalinei. O Marcos tá escutando, viu? O Marcos tá escutando. Tá certo, Marcos? Tá certo, Marcos? Ei! Até já é hoje, velho. Não fique escutando som alto. Não fique escutando som alto, prejudicando seu vizinho, não. Viu? Não se tem um culpa do meu social. Ele liga todo o tempo. A indireta foi pra mim, Gerardo? Não, a indireta foi pra Marcos. Ah, tá. Beleza. Ah, tá. Foi você também. Gostei da colocação. Porque tu não tava, não. Não foi, Vitor, na última aula, não. Não foi, Vitor? Eu acho que não. Quarta-feira. Tu faltasse quarta-feira. Tu não dava quarta-feira, não. Também não. Oi? Também não. Quem que falou agora? Lembrando, eu não consigo ver quem fala. Lucas. Lucas. Douglas. Quem é Douglas? Eu entendi Douglas. Eu digo Douglas, eu tô até perguntando. Não tem, não. Pode ser, né? Você pode jogar bola na rua? Pode. sem ficar batendo a bola no portão do seu vizinho. Oi, Vitor. Né, Vitor? Esse cara aí fica batendo a porta no vizinho dos outros. É, isso atrapalha. Isso tem a ver com a Revolução Francesa. Com um caso, a Revolução Francesa, não, desculpa. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Você pode fazer tudo, desde que não haja prejuízo ao próximo. Eles ligam, eu também ligam. Ei, Jorge. Aqui perto de casa, hein, sabe? Cair de dentro. É, tinha um... Era uma sala doidinha, né? É, uma sala doidinha porque ele pegava as criancinhas e levava pra casa dele. Aí... Não é doidinho, não. Isso não é doidinho, não. Não é doidinho, não. Isso é super dócil. Isso é que mostra a dor. Mas ele tinha problema mesmo. Não quero saber, não. Os meninos se esmavam e jogavam a bola na casa dele. O portão todo pichado. Ah, tá. Então, gente, ó... E o Abre, você tem a questão. Pronto. Não, não precisa, não. Ficamos na página 36, tá certo? Ficamos na página 36. Aí, vamos pra próxima página. Então, vamos... Termina de... 9h40. Então, a gente vai pra... Pra depois. Vamos dar continuidade só depois. Tá certo? Então, já foi feito o exercício. Ficamos na página 37. Iremos pra página 37. Certo? Aí, onde Luiz, ele vai ser preso... Primeiramente, ele vai ser muito esperto. Ele vai aceitar essa Constituição. Ele vai aceitar a limitação do seu poder. Ele vai aceitar esse período, né? Que é a Assembleia Nacional Constituinte. Onde vai limitar o poder dele. Ele vai aceitar isso por debaixo dos planos. Por quê? Ele organizou um exército fora... Tá certo? Da França. Pra marchar contra os revoltosos pra tomar o poder. Ele vai ser preso no seu palácio. E ele, por enquanto, ele vai aceitar. Novamente, ele vai fingir. Ele vai fazer toda uma jogada por debaixo dos planos. Pra poder sufocar a revolta. Ele vai fugir. Quando ele vai tentar fugir. Ele quase consegue fugir. Ele vai ser descoberto. Preso. Aí ele vai ser preso mesmo. E nesse período, ele vai ser julgado e decapitado. Ele vai ser julgado como se tivesse traído a França. Ele vai ser decapitado. Aqui vai ser os nossos próximos assuntos. Até chegar o momento que ele vai ser decapitado. Jorge. Oi. 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 Deixa eu parar de gravar aqui. Fala. Oi. 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 Obrigado.